E aí, meus amigos, beleza? Isso daqui é um AU2200, certo? Um amplificador classe A de baixa potência e parece que ele é 10W por canal, é 8W por canal tem que ver lá no nosso Hi-Fi Engine, né? E ele me deixou porque tem um porém aqui, né? Ele trabalha com STK Aí eu falei pra ele, olha aí, a gente vai dar uma olhada aqui Vou logo de cara substituir esses dois capacitores pra ver se o áudio vem porque um áudio está completamente emboladaço, né? O outro está perfeito, né? E aí eu vou fazer esse procedimento substituir esses capacitores todos pra ver se ressuscita realmente o áudio, né? Não adianta a gente pegar Ah, vamos recapiar e pá! E não resolver o problema Então a gente tem que ter certeza Porque se fosse transistores Eu iria partir logo para os transistores, correto? Como não é transistores Ele é por STK É completamente um circuito amplificador dentro dessa capinha plástica aqui, né? E isso não tem como É... Restaurar, né? Só se colocando um novo amplificador Então vamos fazer pela originalidade, né? Vamos realmente lutar por ele pra ver se realmente é o problema no capacitor, tá? Então vamos observar o seguinte aqui Vamos fazer um primeiro teste Isso daqui é um teste breve Isso daqui não é um conserto, tá? Ele está ligado É uma teteiazinha Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho vários clientes que adoram essas teteias Né? Adoram essas... Essas teteias da Samsung Né? É um máximo Esse rapaz comprou no Mercado Livre Me parece que veio de Brasília Né? Brasília Brasília Tem muitos equipamentos bons em Brasília, sabia? Não é por causa dos políticos É por causa dos coronéis, né? Da... Da parte militar É... As meninas Queriam casar com os... Com os militares Que moram lá Hoje a maioria está aposentado Então... É porque o... Aquela classe lá Viajava e não tinha imposto De importação Então trazia essas maravilhas A maioria dos vintas de hoje Eu vejo do povo lá de Brasília Entende-se A maioria vinha de Brasília Esses equipamentos importados Né? Hoje Como todo mundo está velho E... E vintage está... Evidência Né? Ninguém vai durar para sempre Aí começa a passar esses aparelhos para frente E nós mortais aqui Colecionadores Né? A hora certa A meia Dia e vinte e seis Deixa eu tirar aqui Vamos... Ele está ligado, gente Está ligado até na série Botei ele na série Ele está ligado aqui Está aceso Chupetinha Tá? Vamos medir O que eu vou medir numa classe A Eu vou ver a polarização do capacitor Aqueles capacitores de mil Que fica acoplado positivo E o negativo no alto-falante Geralmente ele é cortado pela metade Aqui é um capacitor de 50 por 1500 Vou atualizar com dois e duzentos por 50 Né? É... Deixa eu ver aqui Os capacitores estão aqui Vamos ver Primeira coisa A... A retificação 42, certo? Tá Metade está dando um ok 21 nesse pino Vamos para o outro canal 21.8 Então aí você fala Pô Tá legal? Sim, porque é a metade O coeficiente é na metade Quer ver? O coeficiente 21.6 21.8 Vamos pegar o positivo da fonte E ligar na saída Você vai ter 21,5 Negativo E positivo Certo? É quase a história do assimétrico Mas a fonte só tem uma polaridade Tá dando 43 agora 21.9 21.9 21.6 Então por coeficiente Se é de uma amplificação a outra Ela está legal Mas ela está embolando Mas ela está embolando Então vamos fazer o seguinte Vamos desligar Desligado Tirar da relação Aqui Vamos novamente ver A fonte Tem que descarregar isso Não Está desligado Está desligado Está desligado agora Está caindo rapidamente Normal Vamos primeiramente botar um áudio para mostrar o que está acontecendo com vocês Tá Mostrar para vocês o que está acontecendo Classe A Geralmente não tem capacitor Não tem Perdão Não tem proteção Relia de proteção É bem provável que quando você vira Isso é só no classe A Você vai virar Tá Para ligar Você sente Bum Na caixa É por causa que os capacitores estão carregando Certo? Vamos aplicar aqui Áudio Vou aplicar Áudio Na entrada do auxílio Ou a entrada do Tânia Vamos botar uma musiquinha Musiquinha de coprase Não sei se vocês vão perceber Ele está saturando Ele já sai embolando o grave todo Agora outro canal Beleza Agora como a gente vai saber aqui Ferro Eu estou com uma desconfiança no canal Eu vou fazer o seguinte Eu vou inverter aqui na entrada Colocar Perfeito Então poderia ser um problema de pré aqui Certo pessoal? Poderia ser um problema de pré aqui Mas não é Porque eu inverti a entrada O problema passou Não é que passou para o outro canal Continuou no canal Sendo que T-Left passou para o Right T-Right passou para a Left Então mesmo que eu mudei lá A distorção ainda continua no canal Esquerdo É o canal Left Esse canal aqui Se eu solto A entrada Deixo livre Eu sinto Um ruído branco Grande Quando eu desligo o outro Que seria o Right Eu já não escuto Tanto esse ruído Esse ruído branco Se gera mais aqui Por quê? Está com um excesso De amplificação O que eu vou fazer aqui Eu vou Simplesmente Recapiar um lado Recapiar só esse lado Que é com o problema E para ver se o problema Termina Certo? Se terminou Ótimo Vamos trocar Esses capacitores todos Com um Em geral O aparelho Para deixar ele Chupetinha Agora Se ele não Após esse recap Ele não Não se mostrar Realmente Tem que trocar Esse STK Vou fazer De tudo Para não trocar ele Certo? Mas é isso Vou agora Pesquisar resistores Diodos Fazer a Minha pesquisa Aqui E volto Nem volto Eu acho que eu Pego direto Porque o almoço Não chegou Almoço E eu faço Já logo Essa pesquisa Junto com vocês Só estou vendo Quais capacitores Que é utilizado Aqui Aqui Há 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, eu estou terminando de colocar aqui os capacitores. A gente vai refazer o teste agora. Bom, melhorou bem a resposta. Vamos botar o áudio aqui e apertar play. Vamos lá. Vamos lá. Agora, ele está... Agora, esse canal, agora com os capacitores, ele está fiel. Esse daqui está saturando. Você sente que está saturando. E é o canal que está bom. Porque o som que agora está com os capacitores e arobala, ele está segurando os picos. Não está embolando do que como estava. É, agora é trocar a pasta térmica, fazer o recap, dar o orçamento para o cliente e fazer o serviço. Vou trocar os capacitores, trocar os capacitores, que alguns aqui estavam já em vazamento. Ok, pessoal? Eu aguardo o seu retorno, eu aguardo o seu feedback, ok? O nosso recap. O nosso recap. Foi feito aqui. Quer dizer que os outros estão com problema também, ou vão dar problema. É por isso que não é simplesmente... Eu digo para vocês, cliente. Eu digo para vocês, cliente. Não quero que vocês virem meu freguês. É fazer única vez, única vez, o conserto para perpetuar os anos outros. Assim, tipo uma garantia dos capacitores, tipo 30 anos, mais ou menos. Para em questão de uso vintage, é tranquilamente dar isso, porque exatamente os originais duraram isso também. 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 Então, claro, que os novos vão durar mais, porque são tecnologias bem mais atuais. Então, foi feito aqui. Eu só estou esperando o cliente ligar, passar o orçamento. E para ele mandar fazer lá, a gente vai executar. E eu vou terminar de fazer esse vídeo. Ok, meus amigos? A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado.